Muitas vezes, no nosso dia a dia, seja no trabalho, na universidade ou no colégio, a gente se envolve em algum projeto que a gente gostaria de deixar mais interessante, mais atraente visualmente falando, certo? E aí, de repente, você precisa fazer alguma coisa que você quer colocar um elemento visual. Vou te dar um exemplo. Imagina que você vai prospectar um cliente ou fazer uma apresentação para o seu chefe. O que você faz? Vai fazer todo o trabalho sim, colocar o texto sim, mas você não quer aquela coisa amassante que só seja texto, certo? Você quer pensar também em colocar algum elemento visual ali, que seja bonito, que seja atraente, que tenha uma conexão com texto, mas você quer. E aí, se você não é da área de design, você fica um pouco perdido. Onde você vai encontrar essas imagens? Principalmente, imagens que você tem o direito de usar. Então, onde você vai encontrar? Como que você vai mexer nelas e tudo mais? Quem não é da área de design, de fato, tem mais dificuldade com isso. Se você é um estudante, a mesma coisa. Você vai fazer inúmeros trabalhos que vai querer utilizar elementos visuais, que vai querer deixar interessante visualmente falando, não é? Então, hoje eu quero te mostrar um site que você vai ter diversos elementos visuais para finalidades diferentes e que você pode utilizar aí quantas vezes você quiser. Não precisa citar a fonte, é gratuito e pode baixar vários ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vem comigo conhecer esse site que eu acredito que você vai gostar bastante. Então, o site que eu quero te mostrar é este daqui. Ele chama Unblast. Você encontra elementos visuais para diversas finalidades. Vou só te dar um exemplo. Mockups, fontes, ícones, templates, gráficos, 3D, modelos 3D e você pode filtrar aqui por cores também. Então, vamos ver aqui o que você encontra. Caso você não saiba do que se trata, você de repente não é da área de design, não tem problema. Mas aqui, ó, PS Photoshop, AI é Illustrator, tá? E tem outras ferramentas aí também da Adobe. Mas se você clicar aqui em mockups, você vai ver do que se trata. Olha aqui. Tá vendo que aqui temos os elementos físicos ali que parecem um objeto e aí você vai simular como ficaria. Por exemplo, aqui você tem um mockup de um celular. Então, ele parece tudo muito real, claro. E aí você, de repente, pode utilizar aí para alguma finalidade, para você mostrar como vai ficar uma arte sendo apresentada num celular, por exemplo. Enfim, várias finalidades aqui. Você pode ver, ah, como vai ficar a arte aqui num copo? Quem é da área de design sabe disso e usa isso o tempo todo, tá? Mas você pode não ser. E aí você tem algumas coisas para as pessoas mais leigas, né? Por exemplo, temos fontes aqui. Olha quantas fontes você pode utilizar aí no seu dia a dia, deixar seu trabalho muito mais bonito, muito mais interessante. Seja fonte para usar em PDF, em texto, em arte, né? Para social media e tal. Ou mesmo que você não faça, você pode sugerir para quem faz. Vamos supor que você tem um profissional de social media aí trabalhando com você. Seja seu funcionário, ou seu parceiro de trabalho, colega e tal. Você pode sugerir, olha essa fonte aqui, gostei bastante. Olha isso e aquilo. Ou seja, você não manja tanto quanto aquela pessoa, mas você pode dar a sua sugestão, a sua opinião de leigo mesmo. E isso é bacana. Por isso é legal você ter noções visuais também, tá? Ícones, por exemplo. A gente usa ícone para muita coisa. Você coloca ícone em site, em social media, em apresentações. Enfim, você usa ícone para muita coisa, para representar muita coisa, tá? Então tem um monte de ícone aqui, tudo em vetor, tá bom? Que você está vendo aqui, tudo em illustrator. Aqui você vai ter templates, templates de diversas coisas também, ó. Tem folders ali, né? Coisas ali de apresentações diversas, cartões de visita. Tem um monte de coisa de template ali, ó. Tá? Cardápios, enfim, tem um monte, tá? Aí você tem que ver o que é útil para você. Você só adapta. E aí você vai ver que tem o íconezinho do lado, dizendo se aquilo é Photoshop ou é no formato de Illustrator. Então você tem aqui do PowerPoint. Enfim, então dá uma olhada. Veja o que te interessa. Então aqui, ó, você tem aqui um exemplo de apresentação, ou seja, você já consegue uns templates de apresentações, deixa suas apresentações mais interessantes. E aqui já está em PowerPoint. Aqui também, ó, PowerPoint, uma apresentação mais criativa. Então olha quanta coisa. Aqui, por exemplo, você tem um template de currículo. Enfim, então tem coisas bem interessantes que você pode utilizar, ó. De story, template de story, de story de Instagram, você pode baixar e utilizar. Beleza? Temos ali os gráficos, né? Que são os vetores aqui, os elementos visuais que são meio ilustrações e tudo mais, né? É bem legal e dá para a gente utilizar em muita coisa também. Modelos 3D, ó. Aqui, modelo 3D de objetos bem reais, né? Aqui, tá? Não sei nem se esses não são imagens reais ou são feitas em 3D mesmo. Eu estou achando que são 3D, tá? Porque está dizendo, é? São 3D mesmo. Então olha que legal. Bem realista ali. Você consegue encontrar os objetos bem realistas, tá? E aí aqui nas cores, vamos ver o que tem. Ah, é para você talvez se inspirar aqui, ó, nos esquemas de cores, tá? Não sei se clicando ele leva para algum lugar, mas creio que não leva não. Tá bom? Então é isso, ó. E aí aqui embaixo ele diz quantos downloads já fizeram e quantos gráficos eles têm aqui, ó. 7.565. Então é muita coisa. E aí você consegue baixar, utilizar aí. Vamos ver, ó. Vou abrir aqui uma fonte. Uma fonte. Interessante essa fonte para às vezes fazer uns títulos. Vamos ver. Vou tentar baixar aqui direto na frente de vocês para ver se a gente vai conseguir baixar e utilizar. Eu não vou instalar no computador, mas se a gente conseguir baixar, já mostro aqui. Então olha aqui. A gente vem aqui, ó. Tipo do arquivo. Uso pessoal. E aí você vem aqui e faz o download. Clica aqui para download. Neste caso aqui ele joga a gente para o Behance e aí você vai ter que baixar daqui, tá? Então cada um pode estar em um local ali. Vamos ver neste caso onde a gente encontra essa fonte, né? Normalmente eles colocam lá embaixo. Vamos ver. Ó, botão aqui. Você clica para fazer o download. Ou um botão alternativo. Vou já no botão alternativo. E pronto. Aí você vai ter que baixar isso daqui, tá vendo? Ó, você vai baixar aqui. E pronto. Baixou. Agora é só você instalar aí no seu computador. Já temos vídeos explicando sobre isso e tal. Não vou fazer isso aqui, tá? Mas esse é o lance. Então agora você acabou de baixar uma fonte de graça aí também. E ali então você tem basicamente, vamos chamar assim, uma reunião de coisas que te levam para às vezes em alguns lugares. Ou às vezes você consegue baixar dali mesmo. Mas que já facilita a sua vida de você encontrar e tal. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você utilize aí no seu dia a dia. Mesmo para fins profissionais, tá? Então você vai fazer uma apresentação, vai criar uma planilha. Utilize elementos interessantes, agradáveis, tá? Bem feitos e tudo mais. Então isso fica bem bacana. Tá? Em planilha, apresentação, PDF, documento de verso. Enfim, aprenda a colocar elementos visuais nos seus trabalhos. Menos nos seus trabalhos, e eu quero dizer trabalhos, mesmo os profissionais, tá? Não estou falando de trabalho só de faculdade, colégio, não. Então aprenda a colocar esses elementos visuais nos trabalhos, mesmo você não sendo da área de design. Isso deixa o trabalho de vocês muito mais profissional, muito mais bacana e muito mais agradável mesmo, tá? Dá mais credibilidade, principalmente se você for enviar para cliente e tal. E caso você ainda não saiba, nós temos um curso bem completo de Google Drive. Muitas pessoas chegam ali achando que já sabem muito de Google Drive, mas se deparam com novas informações e descobrem que tem muita coisa interessante ali. Então vou deixar os links aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você ir lá conhecer o nosso curso. Caso você ainda não saiba também, nós temos uma área de membros aqui dentro do YouTube mesmo. E ali nós temos alguns níveis. Dentre esses níveis, temos um em que os membros podem fazer perguntas para a gente e a gente se esforça ao máximo para responder e responder até mesmo em vídeo, tá bom? Então de repente isso te interessa, ou mesmo vai lá conhecer os outros níveis, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!